Olá, muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Joselma Salvino e na nossa série de hoje, de florais de bá, vamos falar sobre indiferença. Então, tem gente que é indiferente à dor alheia, aos problemas dos outros. Isso causa alguns problemas, porque uma pessoa seca, amarga, indiferente, é ruim, né? Uma pessoa fria, que não se importa com as pessoas. Inclusive, para esse tipo de pessoa, os florais são muitos. Fizeram uma... deram uma caprichada aí nos florais, porque vai precisar de bastante para tirar essa frieza do coração, essa coisa amarga de dentro de si, para não enxergar o irmão, o outro como ser humano e se afeiçoar, né? Pelos outros, pelos seres, pela natureza, pela vida. É uma pessoa completamente apática. Como é que nós vamos usar os florais e onde nós vamos comprar? Vocês podem achar em farmácias de manipulação ou pela internet. Podem tomar quatro gotas, quatro vezes ao dia, diretamente na boca ou um pouquinho de água. Não tem contraindicação nenhuma, qualquer idade pode tomar, inclusive se tiver usando medicamentos, porque não vai interferir, tá? Então, gente, quando eu me importo com as outras pessoas, eu tenho consciência da minha própria existência. Quando eu me importo com as outras pessoas, eu tenho a consciência da minha própria existência e eu consigo me colocar no lugar do outro. Quando eu me importo com as outras pessoas, então eu passo a ser uma pessoa fria, indiferente, calculista, uma pessoa odiosa, difícil de conviver. E acredito que se você é assim, você tem essa dificuldade de manter relacionamento, de manter um grupo ao seu lado de amigos, parentes, porque essa frieza, essa indiferença faz com que as pessoas se afastem, porque você não sente empatia pelos outros. Você não se coloca no lugar dos outros. Então, às vezes você tá ali só pra julgar, só pra machucar, só pra humilhar quando chega perto das pessoas, conheço gente assim. E aí, fica difícil de cuidar. Difícil de lidar, inclusive. Tem uma pessoa que eu estava cuidando e aí chegou a passar mal. Eu falei, olha, o que você comeu? Ele falou, é o mesmo de ontem. Já era bem grossa, era o mesmo de ontem. Eu falei, mas se você tá passando mal, eu acredito que é porque você comeu alguma coisa ontem que não te fez bem. O que ele falava? Não te interessa, você não é médica. Bem grossa, assim. Eu falei, tudo bem, eu te levo a um médico. Não sou médica, eu sou terapeuta. Mas eu acredito. Então, eu fui conversando com ele que o que você está sentindo é labirintite e porque você tomou muito café. Porque todos os sintomas que você está me falando até agora é de labirintite. E aí, ele falou, você não é médica. Eu falei, tudo bem. Quando o médico chegou lá, ele só falou, falou. E o médico só escutou. Passou a receitinha, que pronto-socorro é assim. Tomou medicação, pra casa. Beleza. Chegou em casa, a pessoa foi almoçar, deitou. Na hora que levantou, girou tudo, pôs tudo pra fora. Me liga de novo, estou passando mal. Eu fui lá, levei-o de novo ao pronto-socorro. Aí, foi uma outra médica que atendeu. E a médica nem sabia falar direito a nossa língua, mas tudo bem. E aí, falou que o senhor tem a labirintite. Eu olhei assim e falei, já sabia, não é? Aí, ele falou, e aí, o que eu faço? Não pode tomar café, não pode tomar chá preto, isso e aquilo. Você tome outro. E ele falou, o que eu tomo? Eu falei, toma outros chás. E ela não sabia que chás que ele ia. Ela ficou tentando falar que chá que ele poderia tomar. E geralmente, o médico não passa chá, né? Como é que vai falar que ele não pode tomar café, que tinha que tomar chá? Aí, eu comecei a falar os chás que ele tinha que tomar, em vez do café. E aí, o que ela fez? Mandou ele pra casa de volta, gente. Era a labirintite. Então, a pessoa... E é realmente uma pessoa que não se impõe no lugar do outro, que tá sempre criticando e tá cheia de problemas e doenças. E a labirintite, o que que é? Falta de fé nas pessoas, em Deus, na vida. Então, ele já perdeu isso. E o dia seguinte, tava a pessoa que, olha, você tinha razão. Eu não tomei café hoje e estou me sentindo melhor. Que chá que eu posso tomar? Até comprei aqueles lá que você me indicou. Como que eu faço isso? Eu falei, olha, tá vendo? Então, às vezes é uma questão, né, de você se abrir também pra aprender, gente. Pra não ser tão frio. Eu acho que também pessoas muito apáticas... Eu, inclusive, assisti um filme maravilhoso. Ah, eu adoro passar dicas de filme pra vocês, mas realmente eu não lembro do filme. Foi na Netflix, de uma pessoa que perdeu o filho. Foi até com a Angelina Dioli, gente. Ai, eu adoro essa atriz. Ela perdeu o filho, mas ela insistiu. E aí trocaram o filho, né? Trocaram a criança. Deram uma outra criança pra ela dizendo que era o filho dela. Os policiais lá. E ela dizendo, não é meu. E eles, é, não é, não é. E ficaram aquela briga. Até internaram a mulher no hospício. Olha só. E, assim, descobriu-se uma pessoa no filme que era completamente apática, indiferente às pessoas. Eu não vou contar o que aconteceu, senão vai perder a graça, né? Mas a pessoa era tão apática e indiferente no filme que ela era capaz de matar muitas pessoas. E os policiais também. Era completamente indiferente à dor dela. Dane-se você. Ai, o seu filho não achou? Você fica com esse. Tipo assim. Já imaginou com vocês? Quer dizer assim, você perde seu filho e te dão outro. E, assim, se vira que o filho é teu, cuida. Ah, tu perdeu o teu, fica com esse. Vai, preenche a tua brecha. Preenche o teu coração com essa criança. Gente, dá pra entender um negócio desse? Foi uma história real. Real. É incrível isso. Não se pode, né? Some o teu filho e te entrega o outro e você é obrigado a sentar. Então, aquelas... Essas pessoas eram muito frias. Foram muito duras com ela. Então, esses florais serviam pra elas também. Vamos aos florais, então, que são muitos. Gente, aqui são muitos. Mas vocês... Eu vou contar depois quantos tem. E aí, vou separar. Ou de 5 em 5, ou de 6 em 6. Aí, vocês fazem uma mistura de até 6 num vidrinho. Depois 6 no outro. Vocês tomam. Quando acabar um vidrinho, que dura geralmente mais ou menos um mês. Às vezes pode ser menos. Se você tomar direitinho, às vezes pode ser mais. Porque você esquece, né? De tomar. Mas tudo bem. E dependendo da quantidade, é que aí eu vou separar. O de 4 em 4, o de 5 em 5, o de 6 em 6. Tá bom? Nada mais que isso. Então, seja uma pessoa que se ponha no lugar do outro. Que não seja tão fria, tão apática. Porque isso só vai fazer mal pra você. E trazer doenças para os seus órgãos. Então, pessoas geralmente frias, elas não amam. Não tem amor pelos outros. Então, vão ter problemas no coração. Entre outros órgãos. Que aí, se vocês quiserem, vão ter que assistir. Nas causas psicológicas das doenças. Tá? Então, mais amor pra vocês. Mais compreensão. Mais empatia pelas outras pessoas. A gente sendo... A gente não sendo indiferente às dores alheias. A gente se torna uma pessoa mais amável. Com mais amor. E esse mais amor faz com que a gente cure as nossas doenças. As nossas mazelas. E quem tem problema no coração por indiferença. Vai melhorar com certeza. Então, à medida que eu compreendo o outro. Que eu entendo. Que eu amo. Que eu expando a minha energia. De doação. Eu também sou acolhida pelo universo. Pelas pessoas. Eu também vou ser compreendida. Aceita. E amada. Gente, muito obrigada. Por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá. Materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.